E aí MCLF, as mina quebrou tá no baile hoje hein, fala aí como o baile tá O baile tá uma uva, fechinha de rua, DJ Chapolin, comanda a bagunça O baile tá uma uva, fechinha de rua, DJ Chapolin, comanda a bagunça E ela tá como? Bate na bunda Bate na bunda E ela tá como? Bate na bunda Bate na bunda E ela tá como? Bate na bunda Bate na bunda E ela tá como? Bate na bunda Bate na bunda O baile tá uma uva, fechinha de rua, DJ Chapolin, comanda a bagunça O baile tá uma uva, fechinha de rua, DJ Chapolin, comanda a bagunça E ela tá como? Bate na bunda Bate na bunda E ela tá como? Bate na bunda Bate na bunda, e ela tá como? Bate na bunda Bate na bunda, e ela tá como? Bate na bunda Bate na bunda, e aí Chapolin, bora comandar a boa com o Sanchi E aí MCLF, as mina quebrou tá no baile hoje hein Fala aí como o baile tá O baile tá uma uva, fechinha de rua, DJ Chapolin, comanda a bagunça O baile tá uma uva, fechinha de rua, DJ Chapolin, comanda a bagunça E ela tá como? Bate na bunda Bate na bunda, e ela tá como? Bate na bunda Bate na bunda, e ela tá como? Bate na bunda Bate na bunda, e ela tá como? Bate na bunda Bate na bunda, o baile tá uma uva, fechinha de rua, DJ Chapolin, comanda a bagunça E ela tá como? Bate na bunda, e ela tá como? Bate na bunda Bate na bunda, e ela tá como? 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 B